Senadora Simone Tevet, que bacana, que honra poder conversar com uma mulher tão atuante, uma mulher que está tão à frente da política e agora ganhou muita relevância pela análise minuciosa dos documentos na CPI da pandemia. Primeiro, parabéns, eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse trabalho na CPI da pandemia fundamental para identificar ações e omissões, principalmente do governo federal. Bom, primeiro agradecer a você, a todo o grupo perfil em nome do Rolling Stones pela oportunidade de estar aqui batendo papo com vocês e dizer que a CPI só traz luz à realidade dos fatos, infelizmente e lamentavelmente, traz a verdade para a população brasileira, que nós estamos, estávamos no período em que a população mais precisou do poder público, do governo federal. Nós estamos, estamos diante de um governo inoperante, de um governo omisso, de um governo incompetente, de um governo insensível aos problemas mais básicos da população brasileira. Quando a população brasileira mais precisou do presidente da república, ele virou as costas. E a CPI, infelizmente, que estava numa linha de condução dessa possível omissão dolosa do governo federal, com atraso de vacinas, querendo saber por que faltou oxigênio nos hospitais do Amazonas, faltou kit intubação para dar o mínimo de conforto aos pacientes intubados. E na UTI, nós tivemos que enfrentar um escândalo tão importante ou tão grande quanto, que foi o esquema suspeita, pelo menos, e com indícios seríssimos de corrupção, de um propinoduto, de um vacinoduto, envolvendo inúmeros servidores, núcleo político, núcleo militar do governo federal. Então, a CPI traz luz aos fatos. Lamentavelmente, os fatos não são bonitos. A gente passou de uma fase, né, senadora, de investigação de por que os e-mails da Pfizer não foram respondidos para uma outra, né, suspeitas de corrupção. E teremos aí a expectativa, dessa semana, de Marcos Colentino. O que pode ser adiantado em relação a isso? Eu diria, Lilian, que essa semana vai ser uma das semanas mais quentes da CPI. Nós já estamos fechando alguns núcleos relacionados a esse esquema de corrupção. Especialmente nesse caso que você citou do Tolentino, nós temos um contrato assinado de uma vacina que nós não conhecemos a eficácia, de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Um contrato assinado por quem não poderia assinar, com uma nota fiscal emitida para um pagamento antecipado de mais de 200 milhões de reais para serem depositados no paraíso fiscal, sabe lá pra quê, lavagem de dinheiro, dividir propina, né. E o que quando nós já estávamos diante de tanto escândalo, nós percebemos que quem deu garantia a esse contrato, de que poderia esse contrato ser assinado, era um banco que não era banco. Era um banco cujos personagens todos se encontram em outros processos de denúncia também e há uma suspeita de envolvimento não só do líder do governo, na Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Barros, como também o suposto dono deste banco, que não é banco, seria esse senhor de nome Tolentino. Então nós teremos aí fortes emoções, será uma semana intensa, será uma semana quente, porque também na quarta-feira nós temos aí a oitiva de um personagem, Marconi, que seria um intermediário, um suposto lobista, que aparece tentando fazer esquemas de contratos em toda sorte de contrato administrativo, chegando até um possível relacionamento com um dos filhos do presidente da República. Agora, senadora, vem chamando a atenção a sua atuação, principalmente a sua atuação minuciosa no que diz respeito à análise de documentos. Como é que é o seu trabalho? Porque a gente que está em casa acompanha os depoentes mentindo de forma deslavada, aí chega a senhora com a análise dos documentos, analisando cada tópico e provando por A mais B que aquilo é uma inverdade. Como é que é esse trabalho? Como é que é a sensação de realizar um trabalho com a população como esse? Lilian, a sua pergunta é muito interessante, porque me permite falar rapidamente do que é a CPI. A CPI é muito mais do que as pessoas veem. O que elas veem é a parte mais frágil da CPI, por incrível que pareça, que é a parte da testemunha. Ninguém espera que um depoente, especialmente um que está sendo acusado, vá lá e entregue tudo para nós, até porque nós não somos delegados de polícia, nós não temos a manha, nós não temos o jeitinho de extrair as informações, embora nós tenhamos conseguido tirar o nome do líder do governo da boca de um deputado bolsonarista e, enfim, tenhamos avançado muito. Mas a prova testemunhal, a gente brinca no direito, que é a prova mais frágil de todas elas. Por trás de tudo isso, nós temos milhares de páginas, dezenas de milhares de páginas de documento, de quebras de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo de WhatsApp, de telefone. Então, todas essas informações, elas se juntam como elementos de prova. No meu caso, no contrato da Covaxin, por que eu me debrucei sobre a Covaxin? A gente tem muita denúncia de tentativas de compras de vacinas e, realmente, elas aconteceram no sentido de tentarem comprar vacinas suspeitas ou superfaturadas, mas a única que se tem contrato é o da Covaxin. Então, eu falei, deixa eu analisar isso. Foram mais de mil e poucas páginas lidas no recesso. Eu me lembro que teve um final de semana que eu fiquei seis horas no sábado e quatro horas no domingo, sem levantar do sofá, anotando todas as irregularidades que eu encontrei. Eu sou, a minha área é direito, eu sou professora de direito público, embora esteja há 20 anos fora de sala de aula, mas ainda lembro alguma coisa, né? Então, isso ajudou, me chamou a atenção, muita coisa estranha. Inclusive, essa questão da garantia, né? Trazer para o direito público, os contratos de direito, algo que é muito comum no direito privado, nas relações particulares, mas não é comum no direito público, que é essa garantia de um banco que não é banco. Isso não existe na legislação. Então, tudo isso a gente pôde analisar e compartilhei com os colegas, são extremamente competentes, aplicados, e com base nisso e com as suas assessorias, nós conseguimos avançar bastante no contrato da Covaxin. E aí, graças a essa sua visão minuciosa, esse estudo, a senhora virou até meme, senadora. Os jovens já conhecem a senhora, se manda para a Simone Tebet que ela vai ver se é verdade ou mentira. Mostra para a Simone Tebet. E aí, como é que você vê a política na visão dos jovens? A gente está aqui com Aventuras na História, que traz relatos de fatos antigos e também do que acontece no nosso dia a dia, na nossa política. Como é que os professores vão explicar esse momento para o jovem, senadora, na sua visão? Lilian, eu acho que sim, que pela primeira vez em muito tempo, e falo isso muito emocionada, porque muito nova eu fui para as ruas lutar pelas diretas já, eu tinha 13 para 14 anos e depois não parei mais. Tivemos o Fora Collor, eu tinha 24 para 25 anos, enfim. Participei, portanto, de dois processos de impeachment de presidente. Pela primeira vez em muito tempo, eu que tenho duas jovens, uma de 20 e uma de 23 anos em casa, todas muito antenadas com redes sociais, eu comecei a ver de novo a juventude se interessada por política. Então, se há alguma coisa de bom, se é que a gente pode dizer que há alguma coisa de bom numa pandemia sanitária, não há nada de bom, mas se há alguma coisa que a gente possa extrair de positivo da pandemia, em função da CPI e desses escândalos, é que o jovem passou a falar e a se interessar mais por política. Isso é extremamente positivo. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que não é o professor que vai ensinar alguma coisa ou falar alguma coisa, eu acho que vai ser um ensinamento compartilhado. Os professores têm que ouvir muita juventude, o que eles tiveram, o que os jovens tiveram de ensinamento, ouvindo as redes sociais, conversando com seus pais, interagindo com a classe política. A gente recebe muitas mensagens de jovens, não só nas redes sociais, mas até mesmo nos nossos e-mails. Então, encontrando nas ruas. Eu vim para Brasília agora essa semana, fui abordada, fiz uma conexão, estava em São Paulo, por três pessoas. As três eram mulheres, de faixas de áreas diferentes. A última devia ter algo em torno disso, 22 anos de idade. Você precisa ver a paixão com que ela falou de política. Ela falou assim, esse país é nosso, senadora, a gente tem que agradecer a CPI. A gente voltou a falar de política, se interessar por política e acreditar nos políticos. Então, eu acho que é isso, Lili. Eu acho que os professores têm muito a aprender com a juventude, a juventude com os professores vai ser um aprendizado compartilhado em relação a esse episódio, capítulo tão triste da história do Brasil. É o que a senhora falou, essa juventude é muito antenada, muito bem informada, porque está nas redes sociais, está buscando informações na internet, mas também está nas ruas. Qual foi o teu sentimento, a tua sensação, desde o final de semana que passou, na Avenida Paulista? Então, qual era a reivindicação, qual o sentimento das pessoas? Lilian, também eu que estive na direta já, como eu falei, e tive a oportunidade de ver, meu pai esteve no maior comício da história da redemocratização do Brasil, que foi o comício no Vale do Ayangabaú em 1984. Então, veja, eu tinha 14 anos de idade naquele momento e me lembro até hoje daquela cena, aquela foto imortalizada, muitas vezes em preto e branco, em filmes que a gente vê em documentário e na televisão, Ulisses Guimarães, em tantos outros ali, Mário Covas, Moreira, Franco Montor, entre tantos. E ontem eu tive, nessa manifestação de domingo aí na Paulista, nós não tivemos número, nós tivemos algo até mais importante do que isso, nós tivemos uma união de correntes ideológicas diferentes, nós tivemos do PC do B, nós tivemos até o DEM, ou seja, nós tivemos da direita à esquerda, nós tivemos bandeiras da Força Sindical de um lado e do PSDB de outro, nós tivemos o PDT, nós tivemos o MDB, nós tivemos todas as correntes ideológicas, nós tivemos vários pré-candidatos à presidência da República, nós não tivemos número, mas aí eu me recordo que a primeira reunião pelas diretas já tinha algo em torno de 5 mil pessoas apenas e depois disso nós tivemos milhões na rua que mudaram a história do Brasil e conseguiram reabrir o Brasil para a democracia e voltamos a votar para a presidente da República, agora é o processo inverso, a gente vai às ruas para que nós possamos continuar tendo o direito de votar para presidente, para que os nossos jovens possam sair às ruas 7 horas da noite ou 2 horas da manhã e sem preocupação de ser abordado por um policial que vai encarcerar esse jovem sem dizer por que está prendendo, que ele possa nas redes sociais ter a liberdade e dizer o que quiser, absolutamente o que quiser, obviamente, dentro dos limites da Constituição, porque ninguém vai lá inventar com fake news, caluniar uma pessoa, mas ter a liberdade absoluta de expressão sem ser tolhido, sem ter um processo, sem ter um poder executivo limitando seus poderes, então é para isso que nós estamos nas ruas, eu acho que esse é um movimento que começa, é o primeiro passo de muitos que virão numa caminhada que é difícil, ela é árdua, mas eu não tenho dúvida que ela será vitoriosa, ninguém vai conseguir arranhar, ninguém vai conseguir diminuir os nossos direitos e muito menos tirar a nossa liberdade, a nossa democracia. É uma longa caminhada para 2022, senadora, esse é o próximo passo, o seu próximo passo está lá entre vários pré-candidatos na Avenida Paulista, estava o nome de Simone Tebbels também. Líria, eu quis mais ali que a força de uma mulher estivesse ali, eu não me coloco como pré-candidata, eu ainda não conversei com o meu partido sobre isso, a gente tem até o final de setembro para decidir, de qualquer forma eu digo sempre isso, eu vou repetir, independentemente de colocar meu nome como pré-candidata à presidência do Senado, da presidência da República, primeiro, não é possível numa maioria absoluta de mulheres, numa sociedade onde a maioria é mulheres, não ter uma pré-candidata ou uma candidata à presidência da República, e segundo, onde tiver a terceira via, lá estarei eu, não interessa o nome, acho que não dá mais, infelizmente, para voltar ao passado e muito menos ficar no presente. Você me fez uma pergunta anterior, eu respondo em uma única linha agora, estamos todos reunidos da esquerda e da direita, não estamos falando de nomes, nós estamos dizendo que não dava mais, não dá mais para continuar com o atual presidente da República, nós estamos ali defendendo a democracia e a abertura do processo de impeachment do presidente da República. Já há indícios suficientes, a gente sabe, a senhora mais do que eu, já que trabalha aí na área do direito, são necessários exercícios jurídicos e também políticos. Já temos essa combinação, senadora, na sua visão? Excelente pergunta, porque agora eu me dirijo ao jovem. O impeachment requer, obviamente, o aspecto jurídico, esse nós já temos. Não crime de responsabilidade, mas no plural, crimes de responsabilidade, e nós temos vários já protocolados, processos ou pedidos na Câmara dos Deputados, mas o impeachment requer ainda o elemento político. O elemento político do impeachment, ele exige pelo menos dois pré-requisitos. O primeiro, uma economia combalida, uma economia fragilizada pelos erros da classe política, principalmente do executivo. Esse nós já temos. Aumento da inflação, recessão, desemprego, a população não conseguindo mais. O mínimo, 50% da população brasileira já entrou, lamentavelmente, na chamada insegurança alimentar. Ou seja, não tem mais o suficiente à mesa todos os dias. Mas falta uma coisa. E a única coisa que falta, e sem isso nós não temos abertura do processo de impeachment, o impeachment, povo na rua. Não há impeachment sem manifestação popular. E por isso que eu disse que esse evento de domingo foi o primeiro de muitos que virão. Quando a rua for tomada pelas pessoas, aí sim nós estaremos diante, claramente, de uma pressão legítima do povo, junto ao presidente da Câmara dos Deputados, que é o único que tem poder de abrir o processo de impeachment de um presidente da República. E o pessoal da Rolling Stone quer saber, na hora que Simone Tebbit não está analisando processos, documentos, não está debruçada sobre a CPI, o que toca na playlist da senadora? Sou bastante eclética. Só não gosto muito de heavy metal, mas eu gosto de tudo. Mas, enfim, são do momento. O momento que eu comecei a fazer política, o momento que nós estamos agora, que é muito similar. Eu tenho tocado muito Legião Urbana, gosto muito, e Elis Regina, como nossos pais. Mas, como eu disse, eu sou a geração MPB, então estou voltando às origens. Senadora, eu queria agradecer por esse bate-papo e dizer que é um orgulho, como mulher, ser uma representante e levantar de forma tão digna a política do nosso país. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Lilia. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto